MÚSICA 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 Esse primeiro episódio levou quanto tempo para você executar, pensar e está aqui, expondo? O projeto da história é um projeto quase existencial. Agora, o projeto de concretização da história é um processo que... O meu projeto é fazer 19 pranchas por ano e sair uma história por ano desta história em quadrinhos do Jerílio até 2010 e terminar a saga. Aí começa outro. Aí logo se vê os heróis que se seguirão, estão aí alguns mesmo. Estão todos dentro da cabeça? Tudo na cabeça. Agora fala um pouquinho sobre o outro Luís Guerreiro, que sai do quadrinho, que está aqui sonhando, pensando, escrevendo, ilustrando, encantando e que faz outra... tem uma outra linha de trabalho. Fala um pouquinho do outro. A linha clássica da Azuljaria Guerreiro é uma linha tradicional portuguesa. Digamos que são painéis de azulejos feitos muitos por encomenda. Por exemplo, para instituições como, por exemplo, para a Casa da Misericórdia de lá de Alhos Vedres, da minha terra natal, como, por exemplo, para câmaras municipais, para estabelecimentos comerciais, por exemplo, como açougue. Tenho um painel muito bonito, colorido, que fiz sobre um açougue, eventos históricos, por exemplo, como a Revolução do 25 de Abril, painéis históricos sobre os descobrimentos portugueses, placas toponímicas, a dizer o nome da vivenda ou da rua. Tenho, por exemplo, certas ruas em que são todas o... as toponímicas são pintadas por mim. Em azulejo recortado, a dizer, Praça da República, vivenda, tal... Isso é o trabalho comercial que eu faço. Tenho um trabalho dentro dessa linha clássica que eu gosto muito de fazer, que é a reconstituição histórica. Eu gosto muito de pegar em temas históricos e depois constituí-los à minha maneira. Eu dou um tema e você cria. Sim. Eu gosto de ter liberdade depois para lhe apresentar um esboço, mas gosto de ter liberdade. Primeiro preciso saber o perfil do cliente. O cliente tem... qual o desejo que ele tem? E ele saber mais ou menos qual o meu perfil de artista. Aí as coisas conjugam-se naturalmente, porque eu geralmente o que faço, gosto de sair bem feito. Faço questão que saia bem feito. E aí quase... há quase sempre uma concordância quando vê um trabalho já executado. Explorando como poucos as possibilidades das histórias em quadrinhos, O artista estabelece relações com o mundo real e a imaginação. E assim, revela novo mundo e personagens. Luiz, você vai embora, vai voltar para a sua terra, para Portugal. Mas se nossos ouvintes, os telespectadores, quem estiver nos vendo, quiserem saber mais de você, e aí? Tenho uma página na internet, que podem ver, http, escudo, ponto páginas, sem acento, ponto sap, ponto pt. Podem mandar um mail pela Azul Jaria Guerreiro, arroba neto visão, ponto pt, tudo sem acento, claro. E na minha página tem acesso à linha clássica e à linha também moderna e às novidades que vão acontecendo lá em Portugal e aqui no Brasil. Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 7. Realização Fundação José de Pai Palento Realização Fundação José de Pai Palento Realização Fundação José de Pai Palento